A chuva em Anápolis começou na noite desta segunda-feira e foi água madrugada adentro. Na manhã desta terça, foi possível ver o nível do córrego Góis, quase no encontro com o Antas. Para evitar o alagamento neste ponto da avenida Masílio Lino, na região central, uma escavadeira da prefeitura estava retirando troncos, galhadas e sujeira das aduelas da ponte. Foi neste mesmo trecho que, na noite de 23 de outubro de 2022, aconteceu uma tragédia. O motorista de um veículo tentou passar pela via alagada. Quatro pessoas estavam no carro. Um homem conseguiu sair a tempo e escapou. Mas duas mulheres e o motorista do carro foram levados pela força d'água. Os corpos foram localizados a alguns quilômetros de distância. Nas primeiras chuvas deste ano, no começo deste mês, rajadas de vento causaram destruição no residencial Leblon, na região leste da cidade. Um morador registrou o estrago. Aí, ó, a chuva aqui foi brava. Aí passou nas ruas ali e derrubou até portão. Aí, ó, você vê como que foi a chuva aqui. Na Avenida Fernando Costa, na Vila Jayara, região norte de Anápolis, uma árvore de grande porte não suportou a ventania e caiu. Um carro que estava estacionado ficou destruído. Anápolis tem vários pontos críticos que podem ter alagamentos e inundações em caso de chuva forte. Para se ter uma noção, das nove da noite de ontem, às nove da manhã desta terça, a Defesa Civil registrou mais de 130 milímetros de chuva, com um pico de 36 milímetros às cinco da manhã. Isso é muita água. E essas últimas chuvas já causaram estragos na cidade. A gente já tem aí, desde quando começou essa chuva semana passada, cerca de 15 árvores já caíram. Algumas, né, trazendo um pouco mais de transtorno na população. E também os problemas com inundações e alagamentos que realmente acontecem, que até agora a gente não registrou nenhum de grande impacto, mas que tem previsão sim para daqui até o final do ano ter algumas áreas de interesse maior da prefeitura. A prefeitura de Anápolis tem mais de 200 câmeras de monitoramento. Aqui da central do Observatório Municipal de Segurança, é possível analisar em tempo real o nível do Corrego das Antas bem próximo ao Central Parque. A gente consegue observar também o Parque Ipiranga, como está a represa, o lago do Parque Ipiranga. E aqui na Avenida Presidente Kennedy, no bairro Maracanã, tem um ponto de alagamento. Essas câmeras são importantes para que os órgãos de segurança, como a Defesa Civil, bombeiros e outros órgãos aqui da cidade, consigam definir estratégias rápidas para evitar alagamentos e também inundações aqui na cidade. E já tem alerta da Defesa Civil para as próximas horas, com chuvas, raios e vendavais até às 10 da manhã de quarta-feira. Recentemente foi realizada uma reunião entre as Forças de Segurança e Defesa Civil para traçar metas para minimizar os riscos durante o período chuvoso. A gente até apela para a população também, que já é conhecida, diversos bairros e locais aqui já são conhecidos devido ao potencial que tem de inundação, de alagamento, de alguns problemas que já são históricos aqui na cidade. Então a gente pede que a população realmente se atente aos alertas, se estiver chovendo forte desvio desses lugares e nós vamos fazer esse monitoramento, seja o monitoramento em tempo real pelas câmeras, mas também com equipes que vão estar rodando a cidade, principalmente nesses pontos onde a gente já tem uma maior recorrência.